salve rapaziada e a gente voltou aqui com o projeto fã com motor de hornet então tem poucos aí acreditando outros estão desacreditando que a gente está nesse projeto aqui então mano se inscreve no canal deixa o like e bora para o vídeo E aí Cauê você tá brincando de desenhar aí parceiro? Qual que é a fita aí? Tô tentando aqui. Fala pra galera aí o que é esse trem aí que você tá fazendo aí? É um peito. É um peito? É o peito de raço? Peito de plástico. Tem que, tem que, esse aqui é um protótipo. Aí vai cortar lá no... É eu vou mandar, só tô desenhando aqui mais ou menos pra não mandar cortar lá no Luna. É, no moçarico lá. No sararico? Vai cortar no sararico rapaziada ó, esse aqui é o peito de aço ali que vai ser colocado aqui na frente ó. Ó, colocar aqui na frente aqui ó, certo? Então vai ser essa parte aqui. Ô Cauê, depois você vem explicar aqui mais ou menos da onde que vai pegar esse daí? Já corta aí. Ah, lembrando aqui ó, a gente colocou os TBI já no lugar já fi. Já dá pra ligar. É, já dá quase funcionar, se colocar o chicote aqui, liga vovão, fica aí. Liga mesmo. Ai, dá pra ligar aí vovão. Ai, vai, e se o povo deixar uns 100 mil likes aí não, aí liga esse bagulho antes de perda no quadro, hein? Antes de colocar as rodas, tudo. Antes de colocar as rodas, já liga já? Se deixar 100 mil likes? Um 100 mil likes? Eita bicheira, aí se vira. O que você acha? Então vai, hein. Se deixar 100 mil likes esse vídeo. Liga esse motor aqui, ó, segurando o colo. Ih, olha isso aí que eu já fiz. 100 mil likes. Rapaziada, ó, 100 mil likes agora foi o Rápido Bigode. Caraca. E acelera o motor no colo. Pô, imagina se não é o motor no colo, mano, liga. Pô, você sabe que dá pra ficar segurando ele? Eu vi um cara segurando de carro, eu quero ver não segurar esse daí. Rapaziada, ó, aqui a gente... Daqui não vai usar, né, Cauê? Daqui presta alguma coisa ainda? Não, não sei se alguém tiver precisão, aí não vai fazer uma doação. Então eu só posso prestar. Faz uma doação? Então beleza. Então daqui vai pra doação. Essas mangueiras aqui vão usar? Vai, vai. Vai usar? Ah, então. Então vai deixar ele separado ali. Não, deixa aqui então. E aqui no TBI aqui a gente vai desenvolver um... Umas cornetinhas. Umas cornetinhas, pá, né? Com um filtrinho. É, mano, o bagulho é Titan Zero. É que é Titan Zero. É, é uma fama, né, mano? É uma fama. É uma fama, é uma fama. Mano, mas... Olha que bagulho bonito que tá, rapaziada. Não, dá um close no bagulho aqui, mano, ó. Não, pensa. Olha que top, velho. Olha que top, ó. Aqui tá. As bagulzeiras tudo. Olha que top, mano, ó. Ah, eu tenho que tirar essa roda aqui. Pô, minhas rodinhas bonitinhas aqui. Que essas rodas aqui tá feio demais. Só pra parar aqui em pé, né, rapaziada, ó. Mano, ficou um bagulho da NASA, fi. Olha que bagulho louco, mano, que ficou. Mano, eu só quero ver. Mano, eu quero dar uma volta esse bagulho aqui, mano. Que eu saio, esse bagulho vai... Esse bagulho tem pressão. Sabe que bagulho tem pressão, neguinho? Só que, ó. Na hora que ligar, vai fazer... Olha aqui, ó. Olha o bigodão. Vai, vai. Ele tá imitando como que vai ser. Vai, 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 vai. Não vai trepar, não, fi. Não vai pôr a balança do tamanho do... Vai pôr a balança igual a da H2. Tamanho dessa rampa aqui, fi, a balança. Vai ser igual a da H2 lá do Murilo. Alto giro? Então vai. Alto grilo. Alto grilo. Mas tem que ser pouco giro, mano. É pouco giro, não é alto giro. Aí, ó. Não, o Carlinho vai mudar essa... É. Ele vai mudar esse pensamento dele. Ele vai mudar esse pensamento dele? O Carlinho, no final do ano, você vai mudar rapidinho disso aí, viu? Olha o que você tá te esperando no final do ano, Carlinho. Ó, alto grilo. Traz a MT lá, Carlinho. Que vai ter moto... Mano, mas vai ter moto pra ele acelerar, hein? Vai ter moto de quilo. Vai ter moto de quilo aqui, filho. Vai ter moto de tonelada. Ó, apressa isso aí. Vai. Entendeu? Você ligou? É, vai soldar aqui, pá. Esse alto giro vai ter? Vai, vai ser vazado. Vai ser vazado se tem outro giro. O AG. O AG, pra não ficar muito pesadão. É, mas faz umas letrinhas mais bonitas aí, que essas daí tá... Pá, 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 caiu com os da cárce, mano. Não, não, depois não é um pedaço aí. E o meio do ar? Olha lá, Aracá. Olha o japonês, olha o japonês. Olha como vai ser o P de A, só. Esse aqui tem um AG. Olha lá, ó. Aí fica um pinho. Olha lá, ó. Olha o AG lá, ó. Vai ter um AG aqui, ó. Então, você vai ver de frente. Aracá, aracáqui, aracáqui e o giro do quê? Vou contar um segredo pra vocês. Antes de ser aracáqui, era Aragáqui. Aragáqui. Aí passou pra aracáqui. Então é isso aí mesmo. Agora já não é mais segredo, então. Os mais velhos da minha família é aragáqui. Aragáqui. Agora é aragáqui. Ah lá, então acertou, então, miserável. Vai ser esse daqui, vai ser aqui, ó. Então tá, vai ser aqui, certo. Vai segurar aqui, aqui vai ter uma orelhinha que vai prender aqui. É, a orelha é o meu nosso. Parafusar, tá. Parafusar, vai. Então beleza, é isso. E? Fiz duas canelas aqui, ó. Duas canelas. Parece as minhas canelas, vamos ver. Parece a canela do seu tempo do lado. Vai. Aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Aqui vai ser outra que vai pegar aqui. Já fiz a marcação aqui, já do furo, da furação aqui. Tá, ali. Esse daqui é o furo que vai ser a balança nova. A balança que a gente vai... Vai fazer uma balança. Vai fazer uma balança do zero. Uma balança de dragão, desse tamanzão assim, ó. E tá, bobotas. Esse daqui é o desse lado. Vixe Maria. Aqui, ó. Tem alguém chamando lá, ó. Abra lá, tem de lá, ó. Esse daqui é o desse lado, ó. Esse daqui é o desse lado aqui, ó. Esse vai... Ó, vai pegar aqui. E nesse outro... Vamos mostrar para a galera aí. Vai pegar aqui. Ó, vai pegar nesse furo aqui. Certo. Nesse aqui. E já vai em cima, ó. Certo. Tá vendo aqui, ó. Uhum. Pinhão zaço. Pinhão zaço. E a balança. E... Aí depois a gente vai alinhar aqui a coroa com o peão. Aqui a gente já vai usar a roda de CB300. Aí... A roda de CB300. Então já adiantando para a rapaziada. Vai ser balança feita. É. Tudo feita. Vai ser a balança feita. Não vai ser a balança de nenhuma moto. Não, não. A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer uma. Tá. E a gente vai pôr a roda de CB300. Já o peão até o centro. Dá para nós usar a roda de CB300. Certo. E a frente aqui também vai pôr a roda de CB300, né, mano? Então, é... A suspensão vai ficar bem molengona se não andar com essa daqui. Vai ter que ser com a roda de CB300 mesmo. Então, se nós colocamos a roda de CB300, para nós não ficarmos se matando para encaixar... Vai ser mais alta também já, né? Então, acho que era mais interessante nós já colocar a frente inteira de... De Twister ou de CB300. Ah, não. Mas eu queria deixar a frente em um farolzinho redondo, mano. É mais da hora. Não, não. Tem mais a da pita. Frente de fã. Mais a da pita. Você acha que o gás bengalona é grossa? Você fala? Porque, ó. Se eu olhando assim, não tem muita diferença. Olha a Twister aqui, ó. Se eu olhando não tem muita diferença. É, rapaziada, ó. Só que é muito mais firme, entendeu? Aguenta muito mais isso. É. A gente é da pita à mesa de cima. É. A mesa de cima, a mesa de baixo. A mesa de baixo. Aí nós usamos uma aranha no farol de... Mas e o buraco aqui, sabe que é mesmo que bate lá? Não, mas não é da um jeito. Mas se vira, né? Nós só usina o eixo. E a gente coloca a aranha da fã? Hã? A aranha da fã? Não, nós usamos uma aranha de Twister, entendeu? De Twister mesmo? Porque ela dá pra prender farol redondo. Isso aqui é a coroa? Vocês vão usar lá? É. É a coroa? Só quero ver, mano. A mão da mão, ela senhora, Kaka. A coroa. Então, rapaziada, então o projeto vai ser esse. A gente vai usar as rodas da CB300. A balança feita. É. Ô, neguinho, você não quer proporcionar essa roda, não? Ô, neguinho. Essas rodas aqui já vêm nessa moto? Mas desde quando era sua, já era a roda da CB300? Alguém chorou, hein? Alguém chorou, hein? Alguém chorou. Miserável. Eu nada. Eu não tô pensando nada. Eu tô pensando aqui, ó. Mano, eu quero ver o pau comer aqui, filho. Porque o nego não tá acreditando, ó. O nego não tá acreditando. Ah, tá solto e tá bobota, velho. Mano, e o radiador? Vai ter espaço pro radiador certinho aqui nesse equipamento? Radiador. Vai. Isso aí não é de um jeito. Escapamento não é anda sem, radiador não é anda sem também. Ô, louco, mano. Não é titãzera? Titã não tem radiador mesmo? Titã não tem radiador? Malemar o escapamento? Aí, o Paulinho já falou, já explicou, já, como é que funciona. Ah, é mesmo. A gente vai... Essa bobota aqui, ó. O Paulinho já deu um toque pra nós e a gente vai... A gente vai diminuir ele aqui com um pelo. A gente vai cortar aqui, rapaziada, o pescador e vai diminuir o pescador. E... E é isso aí, vai diminuir esse kart aí. Vai dar sim, ó, no bico. No bico do urubu. No bico do urubu. Aí, rapaziada, como que tá aí, ó, o TBI, mano? Dá uma, dá uma... Olha... Será que dá? Que top, mano. Será que dá? Dá o quê? Dá o quê? Que dá um pau o quê? O que vocês vão fazer? Ah, você vai dar uma montada pra ver? Então vai, dá uma montada nela aí que eu vou subir em cima da cadeirinha pra te gravar. Segura assim, deitadinha assim, bonitinha. Aí. Mano, essa moto vai cair daí, louco? Tá soldado, eu soldei o carro. Mano, mas você confia? Posso pegar, Neguinho? É a mesma coisa, né? Tá filé, Neguinho? Dá pra deitar pra tirar um perguinha? Povinho. Povinho? Então... Manda um sal pro Carlinho, então. Vai, manda um recadinho pro Carlinho. A perninha, Carlinho. Só aqui, ó. Aí, Carlinho, como que é, Neguinho? Como que é, Neguinho? Aí, Carlinho, pra você, ó. Recado do Negubala pro Carlinho do barulho aí, ó. Sem as mãos, sem... Aí, ó. Carlinho, você cerra o botão. Ó, Carlinho, um pouco o giro vai virar muito giro. Mas tanto giro, você vai ficar horrorizado. Toma aí, agora... E pra descer agora? Siga as minhas mãos. Já pula e vira a bobota. Opa! Não vai ir. Então, tá filé, Neguinho? Botou ali? Filé, cara. É tranquilo. Foi só deitar e pau. Nós vamos mandar cortar lá o... Os suportes lá. É isso aí, rapaziada. Então, nesse vídeo a gente trouxe só pra mostrar pra vocês aí como que vai ser. O projeto tá inteiro. É... Porque agora a gente vai mandar lá. Acho que demora aí umas duas horas pra ficar pronto, né? É. É rapidão, né? É. Nós levamos o suporto. Rapidão? Amanhã a gente vai levar. Então, aí, próximo vídeo a gente já vem já instalando, né? O suporte. Deu quanto tempo? Aqui já deu 10 minutos. Esse vídeo por hoje já encerrou. Ah. É. Próximo vídeo a gente vai mostrar aí. A gente mostrou já como que vai ser feito aqui. Porque próximo vídeo a gente já mostra, já instalando. E a balança a gente vai providenciar quando? Não, a balança... Depois que acabar de fazer esse suporte aqui pra... Pra segurar a frente... Pra segurar o motor dali, Nós já vai fazer já os tuxos aqui já pra poder passar o eixo da balança. Demorou, então. Passou o eixo da balança. É isso, então. É isso. A gente só precisa de umas rodas do CB300. É isso aí, rapaziada. É... Se tiver alguém aí que quer ajudar nós nesse projeto e a gente tá precisando das rodas da CB300. Quem tiver aí pra fazer um preço bacana pra nós aí, entra em contato comigo e tenta fortalecer nós nas rodas aí. Beleza, rapaziada? Então, esse é o vídeo de hoje. O processo tá em andamento aqui. E a gente não vai abandonar esse projeto aqui. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.